Luz do mundo Vim para adorar-te, vim para postar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Amém. Vim para adorar-te, vim para postar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para postar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para gostar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, 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 vim para dizer que és meu Deus. É totalmente a paz, é totalmente digno Tão maravilhoso para ti Vim para adorar-te, vim para prostrar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno Tão maravilhoso para mim Vim para adorar-te, vim para prostrar-me Vim para dizer que és meu Deus És totalmente amável, totalmente digno Tão maravilhoso para mim Vim para adorar-te, vim para adorar-te Aplausos 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 Aplausos